Fala galerinha do YouTube, muito boa noite aqui quem fala é o Renato jogando com mais um vídeo de Reindem para Play 4 Vamos continuar o modo história onde paramos O último save que ficamos para continuar Demos uma melhorada porque a gente fez o modo aventura Fizemos no modo difícil, então ganhamos alguns itens que eu vou mostrar para vocês Estão em busca, ganhamos só uma máscara nova, mas não me interessou Esse lucro antigo a gente chegou a pegar para pegar novos itens Novos mods O único mod que eu mantive é aquele que eu acho as pessoas Os inimigos aparecem através da parede, isso aí para mim é uma tremenda ajuda Mas, por exemplo, nossa arma branca, eu troquei por essa cavira aí Aí, que delícia Girou, ela bate Mas o que? Nossa arma agora tem uma missão com duas turretas ali Isso é muito bom E mais para a frente eu vou mostrando Ganhamos agora mais alguns anéis e cordões e o talismã, né? Diferenciado Aqui as nossas habilidades Eu vou evoluir uma, mas acho que é para essa daqui, alcance e de percepção Eu vou ver se eu boto isso para aumentar mais um nível de alcance Já completamos vida e experiência, falta a vigor E o resto é isso aqui, ó Vida de ferido Alcance de trabalho em equipe Redução de dano ao longo alcance também Eu trabalho muito com esse daqui E dano de ponto fraco também Redução de estado Velocidade de recarga Velocidade de reanimação Geração de poder de mod Custo de vigor Resistência elemental Taxa de acúmulo de estados E dano aliado sofrido E desse vai ter que ser visto Aqui não tem nada, então é para cá que a gente segue 11 mils para cá, para tudo para o outro lado Depois vamos testar a nossa coleta Vou testar como tiver mais gente aqui Agora que são elas Tem que ver quem é quem aqui Ixi, mais coisa não, né Para cá não Ah, eu teria que descer O negócio é que o caro se apertar Bota a torreta O negócio é que o caro se apertar O negócio é que o caro se apertar É até fácil demais isso aqui É fácil demais isso aqui Ih, ali Olha lá Ailha Olha lá O negócio é que vem aqui E no retro Saiu O negócio é staggering O negócio é Caraca, essa ideia da torreta foi genial, cara. Beleza, radiação, né? É isso aqui. Por aí. Vou vir aqui em cima. Pegar o item bonitinho. Ah, já ganhei outro item. Vamos vasculhar com calma. Por que eu estou vasculhando com calma? Porque caramba, tem coisa pra caramba aqui pra vasculhar. Esse aqui aumentou o que eu falei pra vocês, ó. Aumentar essa habilidade aqui. Daqui a pouco eu vou ter um comentado sombrio. Ah! 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 Eu lembrei dessa parte aqui. Lembrei. Cara, aqui eu posso até colocar uma torreta aqui, hein? Ok, filho, ó. Vou começar a tirar aí e já me atrovi. Olha que boideira agora. E aí Ah, caraca, aquilo é... Como é que as coisas mudaram? Estou assim agora. Estou sem pena nenhuma. Até pra cá a gente vai né? É isso ai. Tchau. 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 O que é isso? Alguém? 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 Oi! Uau! Está terminando! Acabou? Acabou! Caraca! Que foi? Mais apertadinha agora, hein? Olha, eu vi que eu fui pra cá, não foi? Pra cá? Agora eu posso vir pra cá. O que é melhor? Eu vou tentar só resistir agora. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Apenas o botão de configuração para liberar tudo. Ah, tá. Eu vou terminar aqui o... Eu tô fazendo o modo história. Tu faz o modo vitória em que nível? Normal? Difícil? Isso foi difícil. Tá vendo? Ah, o que é isso? Peguei uma torreta. Torreta. A habilidade do meu mod. A habilidade do meu mod é pegar a torreta. Caraca, muito bom, cara. Porra, demais. Oh, chimp! Estou em problemas. Caraca, sacanagem. É, e como? Eu peguei e fui no modo aventura mesmo. Só que eu estou aprendendo a jogar com ele. É isso não. Ela é uma mão na roda. Caraca, sacanagem. Caraca. Essa metralhadora tu acha boa? A tua é o que? Fuzil de assalto, né? Ah, a fuzil de assalto tu não usa mais não. Ah, tá. Não, eu tenho, mas ela é meio fraquinha, assim. Ela é boa. Sim, sim. Só que ela perde muito... É, só aumentar. O problema é que ela perde muita coisa alta. Ela perde muita coisa alta, muito galvanizada. Então, para mim... Cara, eu estava vendo a escala jogando o modo sobrevivência. O modo sobrevivência você não pode ficar parado. Você vê que tu começa sem nada. Posta com um x-pada. Ah, consegui. O que acontece com essa espada da heróis? Possa, um x-gao? Um x-gao? Não entendi. Não entendi. Isso foi difícil. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Sim, agora eu brinquei. Que história... Vídeo, pegando o vídeo, pegando o modo campanha... Ai, caraca... Eu vou até onde? Ah, sei, o que tem? Não, naturalmente essa fase aqui que eu estou fazendo, eu vou chegar até lá também. Vou chegar lá de novo. É, só tem isso. E é naturalmente essa que eu vou fazer. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu estou em atraso. Ah, corre, eu estava pertinho, cara. Eu estava pertinho, eu estava quase chegando ali para poder finalizar e o cara estava me atrasando. Sempre tem um, cara. Eu já ia chegar lá do outro lado. Eu vou chegar lá do outro lado. Eu vou chegar lá do outro lado. Ah, sim. Eu vou chegar lá do outro lado. Eu vou chegar lá do outro lado. Eu vou chegar lá do outro lado. O que é isso? 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 O que é isso?